GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Se bota de piseiro, olha o bote velho aí, hein? Pedida dos teclados ao vivo. Na minha casa tinha um bote. E manhã, quando ele vem, eu acordo, eu estendi com uma garrafa. Ele me chamando pra beber, ele me chamando pra tomar. Todo dia de manhã, o bote vem me chamar. Quem é que tu quer, bote velho? Mé, 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 mé. Quem é que tu quer, bote velho? Mé, 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 mé. Simbora, simbora! Tá por vir, bora! Na minha casa tinha um bote. Um dia ele berra. Eu acordo, eu estendi com uma garrafa. Ele me chamando pra beber, ele me chamando pra tomar. Todo dia de manhã, todo dia de manhã, o bote vem me chamar. O que é que tu quer, bote velho? Mé, 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 mé. O que é que tu quer, bote velho? Mé, 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 mé. O que é que tu quer, bote velho? Mé, 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 mé. Me fala com quem é que tu quer, pode ver Me, 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 me Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando porrozinho Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando porrozinho É uma bagunçada nada aqui me levantando E a mulherada dançando à frente do mar Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando porrozinho Bebim, bebim, bebim Tô comendo água e tocando porrozinho Simor Retida dos teclados ao vivo, diretamente para todo o Brasil O escane na parede pra dançar não derrubar Já todo mundo bebo dançando à frente do mar O escane na parede pra dançar não derrubar Já todo mundo bebo dançando à frente do mar Ela só dançada caía e levantando E a mulherada dançando à frente do mar Uma proçada nada caída e levantando E a mulherada dançando à frente do mar Bebi, bebi, bebi Tô comendo água e dançando porrozinho Bebi, 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 bebi E são bonitas e dançam bem E as bocinhas da cidade E são bonitas e dançam bem E uma festa seco, uma mãe Fiquei querendo bem E uma festa seco, uma mãe Eu fiquei querendo bem Ô morena, seu pai não queira Mas eu me casei com você Ô morena, seu pai não queira Mas eu me casei com você E depois de nós casar com moreninha Ele vai nos compreender E depois de nós casar com moreninha Ele vai nos compreender E o som já vai se pondo E a saudade vai atrás E o som já vai se pondo E a saudade vai atrás Buscar aquela linda moreninha Pra vocês que são rapaz Buscar aquela linda moreninha Pra vocês que são rapaz Ô morena, seu pai não queira Mas eu me casei com você Ô morena, seu pai não queira Mas eu me casei com você E depois de nós casar com moreninha Ele vai nos compreender E depois de nós casar com moreninha Ele vai nos compreender Ô, José Ferreira Aí, José Fino, vem E as vozinhas da cidade Em São Bonitem dançam bem E as vozinhas da cidade Em São Bonitem dançam bem E uma vez nascer com moreninha Eu fiquei querendo bem E o fazer nascer com moreninha Eu fiquei querendo bem Bom, fizeram bom, hein? Não se mora ao vivo Quando a sua linda não aperta Aí já era Estou saindo de São Paulo No encontro dela Estou valendo a conta Alô, minha louca de paixão Rumo a Goiânia, coração da mão Sem que ela me espera Em Brasília eu vou te procurar Se eu te procuro você não está Vou pra Goiânia, preciso te encontrar Alô, Goiânia Estou chegando por aí Alô, minha louca de paixão Daqui eu não saio mais Eu tenho João, Goiânia e pra São Paulo Eu não volto mais Eu não volto mais Simbora, Alvinho e rodo Ei, a paixão é o ar Quando a sua linda não aperta Aí já era Estou saindo de São Paulo No encontro dela Estou aqui na roda Brilhando por de paixão Rumo a Goiânia, coração da mão Eu sei que ela me espera Ei, Brasília, vou te procurar Eu te procuro você não está Vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô, Goiânia Peguei por aqui Em Portugal, na linda Goiânia Que mora ali Alô, Goiânia Daqui eu não saio mais Entrei em terra Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais Alô, Goiânia Tô chegando por aqui Encontro na rua e na Goiânia Que mora ali Alô, Goiânia Aqui eu não saio mais Refeição, Goiânia E pra São Paulo Eu não volto mais É pra São Paulo É pra São Paulo O meu cachorro está te procurando Minha vizinha está desfilhotando Você não dá rascada O meu papo já perdi a frente Eu te respeito quase tarde um mês E esta casa está sem graça Que barra você fez passar O meu soroão que vou falar Da gente já tinha Até tá marcada Do que eu falo pra minha mãe Do que eu digo pro meu pai Que a Norinha não quer ser Norinha mais Do que eu falo pra minha mãe Do que eu digo pro meu pai Que a Norinha não quer ser Norinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá despilhotando Você não dá rascar O meu bota já pedi e aprendi Eu te respeito faz parte de um mês E esta casa está sem graça A grande barra você tem que passar O meu soroão que vou falar Se a gente já tinha data marcada O que que eu falo pra minha mãe? O que que eu digo pro meu pai? Que a norinha não quer ser norinha O que que eu falo pra minha mãe? O que que eu digo pro meu pai? E a norinha não quer ser norinha O que que eu digo pro meu pai? O que que eu digo pro meu pai? Eu vou chamar a mulherada pra dançar forró Tá todo mundo nessa rocha na noite Comidaram a galera pra curtir meu som A noite inteira vem curtir forró do bom O chufor do sofoneiro O chufor do sofoneiro que não para de tocar Forró aqui na roça vai até o sol raiar O chufor do sofoneiro O chufor do interior O meu som já raiou e o forró continua Porró gostoso já negado E o manhoso e o gruntado na morena de uma perdição Que o chufor do folelele E a moçada no chiado da chinela Poeira sumindo a maior animação E eu de tempo venho pra cá você também Porró do miudinho, porró do xiei Pesta na rosa, assim é bom demais Tem bruto, velho, sempre não volta mais Eu e papai, nós dois é só foneira Toca, voce, para, para ver o desvazel E a moçada, sua vaca, minha Usava o tempo todo e não falta goró E o dano do prancha, o carro vai lá no chão Apagar a poeira, o risco e o pão Vou chamar a mulherada pra dançar Tá todo mundo nessa colchão Convidaram a galera pra curtir meu som A noite inteira, curtir o fórum do bom Vou chamar a mulherada pra dançar Tá todo mundo nessa colchão Convidaram a galera pra curtir meu som A noite inteira, curtir o fórum do bom Eu vou chamar a mulherada pra dançar Forró, tá todo mundo dançando, roxando Convidaram a galera pra curtir meu som A noite inteira, curtir o fórum do bom Hoje eu for o safoneiro e não pare de tocar Forró, aqui na roça vai até o sol raiar Hoje eu for o safoneiro, forró do interior O sol já raiou e o forró continua Forró com os outros, o chão negado, o pé manhoso E ao grão dava na morena, numa pente só E o safoneiro, hoje eu for lelé, legelo Só pra ver o desmantelo, então cancela E a moçada no chiado da chinela Com o olho da sobrinha, maior animação E eu tento ver pra cá você também Forró do linho de forró do cheiro Estrela rosa, assim é bom demais Tem frutos recebidos e não voltam mais Eu e papai, nós dois é safoneiro Toca você parado, para ver o desmantelo E a moçada, a sua vó também Vamos abutando o dono e não falta agora E o dono jogava no chão Agarra voando e ia subindo porco Vou chamar a mulher pra dançar Tá todo mundo dançando Vão me dar uma galera pra curtir meu som A noite vem e forró do bom Vou chamar a mulher pra dançar Tá todo mundo dançando Vão me dar uma galera pra curtir meu som A noite vem e curtir forró do bom Vou chamar a mulher pra dançar Tá todo mundo dançando Vão me dar uma galera pra curtir meu som A noite inteira É pra se apaixonar Retida nos teclados ao rio Alô meu amigo Cláudio Zon E a galera do chapéu chega mais Eita paixão Eita paixão Vamos beber cachaça Pra esquecer a solidão Chega mais adida dos teclados Tocando seus corações Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje vou encher a cara Um bom quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Dessa vez nós dois separa Um bom quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa Eu vou, eu vou Hoje vou encher a cara Um bom quebrou lá em casa Dessa vez nós nos separamos Ela já desconfiada Que eu estava lhe enganando Ele virava as minhas coisas E minhas roupas estão cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook WhatsApp, meu Facebook Descobriu as periguetes Hoje eu vou pro neto Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O fogo quebrou lá em casa Dessa vez nós nos separamos Hoje eu vou pro neto Hoje eu vou pro neto Hoje eu vou encher a cara O fogo quebrou lá em casa Dessa vez nós nos separamos Hoje eu vou pro neto Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou pro neto O pincel cheirando Pegou meu computador E entrou na internet Vasculhou meu notebook WhatsApp, meu Facebook Descobriu as periguetes Hoje eu vou pro neto Eu vou, eu vou Hoje vou encher a cara O pincel quebrou lá em casa Dessa vez nós dois separa E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não Vou pra louca, confusão Ela tem namorado, eu não Vou pra louca, confusão E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ou ele dança, ou ele dança Seu namorado sabe nada Seu namorado sabe nada, ou ele dança Seu namorado sabe nada, ou ele dança Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, eu não Vou pra louca, confusão Ela tem namorado, eu não Vou pra louca, confusão Mas ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem de mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Xinga mais, xinga mais, Zé Marquinhos Meu amigo aí do estúdio Graça pra luz Eita paixão E de dedo os teclados ao vivo Essa é pra todos os corações apaixonados hein Alô Marquinhos Alô Marquinhos É o boy do vizê Aonde está você? Eu procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será ser feliz Será ser feliz? Só sei que até longe Eu sinto saudade E não te esqueci Toda noite Lhe procuro pela luz Lhe procuro pela luz No lugar onde eu lhe encontrar Rodo na cidade E nas casas E nas casas do tom Solidão Me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Lhe procuro E eu procuro e não vejo Dormiu no meu corpo Me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será ser feliz? Sou sem que até longe Eu sinto saudade E não te esqueci Oh, 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 paixão Essa é pra toma que faça Toda noite lhe procuro Pelas ondas No lugar onde eu iria lhe encontrar Rodo na cidade, nas casas, no tour A solidão me leva pra qualquer lugar Aonde está você? Eu procuro e não vejo Turmiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será ser feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade e não te esqueci Aonde está você? Eu procuro e não vejo Turmiu no meu corpo, me deu tanto amor Matou meu desejo Com quem está você? Será ser feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade e não te esqueci Alô, perdão É só pra se tocar e nos fizer aí em Osasco Pra nós empatão Oh my God É pra se apaixonar Ai como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai como eu quero te abraçar loucamente E olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite ou já vem Tentou fingir, mas não dá pra responder Ah eu sonhei, as noites vago no teu amor Aproveita e eu vejo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega aceitar Por passo o tempo não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega aceitar Por passo o tempo não esquecer, não esqueço de te amar É pra se apaixonar Ai como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai como eu quero te abraçar loucamente E olha atento dos seus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite ou já vem Tento fingir, mas não dá pra responder Ah eu sonhei, as noites vago no teu amor de te amar É pra se apaixonar É pra se apaixonar Me torna-se, me torna-se, região Ei, jinei Tira tudo de perto de mim Eu tô com medo de mim mesmo Estou igual uma garro rum Doido pra fazer o mal Hoje eu tô caçando confusão Dando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com as menina Tô caçando a filha de um lembrado Hoje eu todo dia eu vou encontrar Uma briga de foice no escudo Cinco homens brincando no meu Só para ver quem é mais novo Tô virado no setelo Agora não mexer comigo Segue o noquinho onde eu sou feliz Tô virado no setelo Pega o break e vaza sonho É por da meia-noite onde eu virar o mesão Tô virado no setelo Agora não mexer comigo Segue o noquinho onde eu sou feliz Tô virado no setelo Pega o break e vaza sonho Oh, galerinho de arinhos Tão chegando por aí É tinta dos teclados Oh, chapada gaúcha, hein Alô, meu amigo Carmin Tira tudo de perto de mim Eu tô com medo de mim mesmo Estou igual macarrão Doido pra fazer o mal Hoje eu tô caçando confusão Dando cavalo de pau no carro Doido pra mexer com as meninas Tô caçando a filha de um lembrado Hoje o tududinho vai encontrar Uma briga de foice e vaza sonho Cinco homens brigando no meu Só para ver quem é o azul Tô virado no setelo É melhor não mexer comigo Segue o noquinho onde eu sou feliz Tô virado no setelo Pega o break e vaza sonho É por da meia-noite onde eu virar o mesão Tô virado no setelo É melhor não mexer comigo Segue o noquinho onde eu sou feliz Tô virado no setelo Pega o break e vaza sonho Oh, galerinha de amigos Tão chegando por aí É de Deus, é claro Oh, chapada gaúcha, hein Alô, meu amigo Carmin Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau